Olá, olá pessoal. Aqui é o Roberto de Jardim. Vou tocar agora uma música que é do Brasil. É uma música que é destinada a todas as sogras marias. Aqui vai. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desejo do céu. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desejo do céu. E nós perdonamos o jogo de polícia. Me desculpe, vi aqui desse jeito. Me perdoe o traste maluqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Não é hora da novela que a senhora gosta. Mas faz três dias que eu não me pedirei. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra cá. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desejo do céu. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desejo do céu. E Deus perdonou e jogou fora o pincel. E Deus perdonou e jogou fora o pincel. E Deus perdonou. E jogou fora o pincel.